O São Francisco, ele atentamente reconstruiu a igreja de Jesus Cristo Então vamos fazer como o São Francisco fez São Francisco é o nosso exemplo, o nosso modelo Para que no próximo ano nós estejamos aqui Feverosos, cheios de fé, celebrando Jesus Cristo A pessoa central da nossa celebração é Jesus Cristo Mas junto com São Francisco e de Jaci, estamos louvando Jesus Cristo Estamos pedindo para apagar as velhas Atenção, atenção, uma nota de utilidade pública, José Está procurando pela mãe, se perdeu da mãe Estamos aqui na, bem próximo à Praça da Chapada Onde os católicos se reúnem para prestar homenagem a São Francisco de Jaci Estamos sempre acesos para Jesus Então neste momento a gente pede que vamos apagar as nossas velhas Solar os foguinhos aí das velhas Esquenta mais, tem risco de um pouco, né, de acontecer algum acidente Então guardemos o nosso coração a fé, com carinho, sejamos luzes Aqui na Avenida Santos do Bom, onde as homenagens a São Francisco de Jaci Que aqui no Nordeste é chamada também de São Francisco das Chagas Acontece, encerrando o festejo de São Francisco Se localizar, se localizar, com caro São Francisco de Jaci em 2019 E o ano que o Francisco não deve estar chegando Vamos deixar, não tem uma rebada Porque, graças a Deus, tem muita gente Muita gente gosta